Dizem-nos que um cupcake precisa de 35 gramas de açúcar e 50 gramas de farinha. Deixem-me sublinhar isso. Um cupcake precisa de 35 gramas de açúcar e 50 gramas de farinha. E um muffin precisa de 30 gramas de açúcar e 65 gramas de farinha. Deixem-me sublinhar isto também. Muito bem, então e o que é que nos vão pedir que façamos? A Sara precisa de usar pelo menos 460 gramas de açúcar para fazer cupcakes e muffins. Deixem-me sublinhar isto. Ela precisa de usar pelo menos 460 gramas de açúcar para fazer cupcakes e muffins e quer usar no máximo 970 gramas de farinha. Deixem-me usar outra cor. Vamos criar um sistema de inequações que represente as condições da Sara. considera C o número de cupcakes e M o número de muffins que ela faz. Muito bem, escreve uma inequação que represente a condição com base no número de gramas de açúcar. Portanto, a condição com base no número de gramas de açúcar é esta que sublinhámos aqui a verde. Ela precisa de usar pelo menos 460 gramas de açúcar para fazer cupcakes e muffins. Vamos lá ver como é que podemos fazer isso. Quantos gramas de açúcar vai usar para os cupcakes? É-nos dito. É-nos dito aqui. Ela precisa de 35 gramas de açúcar por cupcake. Portanto, a quantidade de açúcar que ela vai usar para todos os cupcakes é 35. 35 gramas por cupcake vezes o número de cupcakes. Portanto, esta é a quantidade total de açúcar que ela vai usar nos cupcakes. 35 gramas por cupcake vezes o número de cupcakes. E quantos gramas de açúcar vai usar para os muffins? É 30 gramas de açúcar por muffin. Portanto, mais 30 gramas de açúcar por muffin vezes o número de muffins, vezes M. Isto é a quantidade total de açúcar para os cupcakes e isto é a quantidade total de açúcar para os muffins. Se adicionarmos tudo, obteremos a quantidade total de açúcar usada. E sabemos que tem de usar pelo menos 460 gramas de açúcar. Tudo isto está em gramas. Então, isto tem de ser maior ou igual a 460, porque ela tem de usar pelo menos 460 gramas de açúcar para fazer os cupcakes e os muffins. Pronto! Já escrevemos a inequação que representa a condição com base no número de gramas de açúcar, que é esta condição aqui. Passemos agora à pergunta seguinte. Diz assim, escreve uma inequação que representa a condição com base no número de gramas de farinha. É o que sublinhamos aqui a cor de laranja. Ela tem de usar no máximo 970 gramas de farinha. Portanto, não pode usar mais do que 970 gramas. Como é que expressamos isso como inequação? Quanta farinha vai usar para os cupcakes? 50 gramas de farinha por cupcake. Então, 50 gramas por cupcake, vezes o número de cupcakes. É esta a quantidade de farinha que vai usar para os cupcakes. E para os muffins, precisa de 65 gramas de farinha. 65 gramas de farinha por muffin, vezes o número de muffins. Esta é a quantidade total de farinha que ela vai usar. E isto tem de ser menor ou igual que 970 gramas. Menor ou igual que 970. E já está. Até podíamos, se quiséssemos, podíamos ver que combinações de C e de M satisfazem ambas as inequações. Para vermos que combinações de cupcakes e muffins ela podia fazer, de modo a satisfazer as condições. Para vermos que dá para os bugs são as eAH Obrigado.